Somente 102 municípios maranhenses atendem ao novo decreto do governo do estado que consolida as normas destinadas à contenção do novo coronavírus Pelo decreto de 11 de março, nos municípios em que mais de 70% da população tenha recebido as duas doses ou a dose única da vacina contra a covid-19 conforme dados constantes do sistema de informação do Programa Nacional de Imunização o uso de máscaras faciais de proteção em locais fechados é facultativo Cabe a cada indivíduo usar ou não, ou decorrerá ainda de norma municipal Para este infectologista, outros detalhes devem ser observados Nós devemos manter, vamos dizer assim, essa flexibilidade enquanto não houver, se não houver naturalmente, uma nova cepa circulante se os números não aumentarem Então é uma coisa que realmente a população toda ansiava pela desobrigação porque realmente a máscara, ela efetivamente protege mas ela não é econômica, ela não é confortável Pessoas que têm problemas respiratórios, crianças principalmente é até prejudicial, de certo aspecto, a utilização da máscara Então, como tudo na vida é custo-benefício, se preconizar a utilização da máscara em função da possibilidade de contaminação Mas não que fosse uma coisa confortável, normal, desejável, absolutamente Pelo decreto do Poder Executivo, mesmo em municípios que não atendam o requisito de 70% da população imunizada com as duas doses Pessoas que completaram o ciclo de imunização podem ser liberadas do uso de máscaras em ambientes fechados desde que apresentem um comprovante de vacinação Esta médica faz outra observação importante De locais fechados, principalmente locais em que tem eventos deve-se pedir, exigir o comprovante de vacinação pelo menos para garantir o acesso dessas pessoas nesses locais fechados Porque senão a gente não vai conseguir controlar o nível de taxa de coronavírus somente com as pessoas dizendo que vacinaram Eu acho que tem que ser foto a uma medida dessa baseada apenas no número de vacinados Então eu acho que a exigência do documento de vacinação deve ser mais rigoroso em relação aos estabelecimentos onde tem as festividades Agora um detalhe que o decreto traz é que a flexibilização não se aplica às pessoas contaminadas com Covid-19 e que por algum motivo tenham que sair do isolamento Neste caso, elas devem sim usar máscaras atendendo ao protocolo médico sanitário O infectologista chama atenção para outros casos quando o uso da máscara deve ser mantido Situações dentro de ambientes como hospital ambientes muito fechados com pouca ventilação, por exemplo É interessante que as pessoas continuem usando E com certeza, todas as pessoas que tiverem algum problema respiratório quadro gripal tem que efetivamente continuar utilizando isso aí Já que eventualmente tem que sair e fazer uma compra Então essas pessoas têm que ter o critério têm que ter o bom senso de continuar utilizando nesse aspecto Ainda de acordo com o decreto governamental a servidora gestante que tiver completado o ciclo vacinal contra o coronavírus inclusive com dose de reforço deverá retornar às suas atividades presenciais O decreto já está em vigor desde o dia 11 de março Ainda de acordo com o ciclo vacinal contra 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 o ciclo vacinal contra